Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até você grandes nomes conhecedores da pauta da sustentabilidade e assuntos relacionados ao tema. E sustentabilidade, como você sabe, não trata só do meio ambiente. Fala do ambiental sim, mas fala também do social e do econômico. Afinal, se um negócio não for economicamente viável, ele não se sustenta. Não por acaso, a nossa convidada desse programa possui sólida formação nos três pilares do conceito da sustentabilidade. No econômico, atuou como auditor externa em uma grande auditoria internacional. No ambiental, trabalhando em marketing local, regional e global de agronegócio da BASF. E no social, ela foi diretora-presidente da Fundação Espaço Eco, o CIP, instituída pela BASF e GIZ. Além de tudo isso, hoje ela é secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida. Nossa entrevistada de hoje é Sônia Chapman. Estamos no ar, então, com mais um Planeta Campo. E a nossa entrevistada está aqui em nossos estúdios. Sônia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Obrigada por ter atendido a mais esse chamado. Não, o prazer é meu. Obrigada por essa oportunidade. Maravilha. Então, Sônia, primeiro eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua atuação em todos os elos da sustentabilidade que a gente acabou de citar na abertura do programa. Como que é isso? Como é que foi essa trajetória toda que acaba compreendendo, abrangendo esses três pilares fundamentais dentro do conceito de sustentabilidade que vai além do ambiental? Pois é, e se a gente entende sustentabilidade como um difícil equilíbrio nesses três pilares, eu realmente me considero de muita sorte de ter conseguido iniciar minha carreira explorando mais o econômico, que normalmente é o que também norteia a tomada de decisão, tem que fazer sentido no bolso, tem que fazer sentido financeiro. Mas eu logo percebi que eu queria, depois da experiência como auditoria externa, onde você tem a carta branca de olhar todas as organizações em qualquer aspecto, eu queria, eu tinha uma ambição de estar num negócio para promover essas melhores práticas, pensando aí de controles internos, governança, tudo que um auditor verifica. Muitas vezes a gente, o agricultor se sente responsável por responder às pressões apenas com a sua atividade, quando pode ser que o maior impacto ocorra antes da sua interação ou depois. Então é importante a gente ter esse olhar que a gente chama de ciclo de vida, né? Esse olhar holístico dos processos. Um olhar macro, né? E desses três pilares aí da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental, qual que te encanta mais? Eu acho que o que me encanta é justamente o desafio de combiná-los. A gente não pode imaginar que sempre vamos conseguir um equilíbrio perfeito, né? Seria o ideal, mas que pelo menos tenhamos a noção, né? A percepção da importância de levar essas três questões em consideração antes da gente tomar a decisão. Então o que me encanta é conhecer, poder transitar nos três, mas saber do desafio que é a gente equilibrá-los na tomada de decisão. E conversar com as pessoas, eu gosto de descomplicar todo esse tema. Importante. Agora fala um pouquinho pra gente sobre a sua atuação e sobre a rede ACV, né? De avaliação de ciclo de vida. Como que é o trabalho da rede hoje? O que é que dá pra destacar aqui pro nosso público formado por produtores de agronegócio? A rede, ela foi criada logo depois da Rio Mais 20, onde havia muito esse reforço da importância de a gente ter um olhar integrado ao tomar decisões. Só que não havia ainda um ambiente onde as empresas pudessem compartilhar a sua experiência no tema. Então ela foi criada em 2013, é uma rede empresarial de avaliação de ciclo de vida. Completa 10 anos agora, então. Vai fazer esse ano em outubro 10 anos, justamente a gente vai fazer alguma celebração pra data. Mas é um ambiente onde especialmente empresas possam dizer, olha, já tive contato com esse desafio todo, já conduzi um estudo de ciclo de vida, não conduzi porque eu não sabia nem pra quem pedir. Então, esse tipo de experiência foi o foco inicial da rede ACV. Hoje em dia temos quase 50 associados de empresas, especialmente, mas também academia, governo, a Embrapa, por exemplo, inclusive está no nosso conselho. Mas também temos a BNT, então como combinar esses diferentes olhares complementando a visão das empresas. Isso é o que a gente faz na rede, pra isso discutimos metodologias, mas também economia circular, rotulagem, agenda 2030. Como tudo isso tem a ver com esse olhar de ciclo de vida. E qual que é o papel do setor do agronegócio nesse contexto? E por que que é importante aí se ter consciência do ciclo de vida de um produto ou de uma embalagem, por exemplo? Bom, primeiro que agro está em tudo, né? A gente tem agro em alimentos, evidentemente a gente acho que lembra primeiro em alimentos, rações, mas tem em indústria moveleira, têxtil, combustíveis, então também tem no automotivo, enfim. Então, se está em tudo, todos os setores têm que ter, pensando o ciclo de vida, pensando de uma forma integrada, tem que ter mais conhecimento e consciência do que acontece justamente nas práticas dentro da porteira, na produção. E isso é muito difícil, porque quanto mais longe da atividade produtiva, o segmento mais acha que não é com ele o que acontece nos diferentes elos da cadeia. Então, pensando que o agro está em tudo, é importante todos os segmentos terem esse, acompanharem as excelentes práticas do agronegócio, especialmente no Brasil, os desafios e também serem parte da solução. E o que a gente poderia destacar hoje, que o agro vem fazendo dentro desse contexto, que é positivo, que pode servir como um case, uma referência dentro do trabalho que a rede desenvolve também? Bom, temos muitos, né? Como eu comentei, a Embrapa mesmo, ela lidera o olhar setorial agro que temos na rede, na pessoa da Marília Folegatti. Ela, inclusive, é a que coordenou, é a que está por trás do RenovaCalc, que é, por sua vez, todo o conceito que ampara o RenovaBio. Então, é uma excelente experiência já, né? De como consolidar uma ferramenta, todo um conceito baseado em ciclo de vida para um agronegócio que é tão diverso e que está dando tão certo, né? Então, de certa maneira, temos em PEV também um sistema de logística reversa de bombonas vazias, que é case mundial, né? E que todo ano a Fundação Espaço Eco atualiza o cálculo do benefício ambiental, econômico e social desse sistema de logística reversa, que é case, né? Mais de 99% das bombonas são encaminhadas adequadamente e viram outros produtos no Brasil. Então, a gente tem várias práticas que são, que a gente deveria, talvez, comunicar mais, expor mais, para que não achemos que só o que é feito lá fora é bom. Pelo contrário. Sim. E esse case do IPEV, né? A gente falou já dele algumas vezes aqui, tanto no Planeta Campo Intervista, como no Planeta Campo Ao Vivo. E é sempre bom lembrar, né? O Brasil é hoje o país que mais devolve embalagens de defensivos, né? Então, a gente trabalha com essa logística reversa, né? Com esse ciclo perfeito, né? Que a gente costuma falar e que o produtor rural brasileiro é uma referência. A gente é uma referência tanto na legislação, né? Que cobra isso, quanto do produtor lá no campo. E se ele não fizesse isso, seria um problema gravíssimo para os lençóis freáticos aí, para o meio ambiente. Então, é sempre bom mesmo lembrar desse case e mostrar que a gente faz muita coisa certa, né, Sônia? Agora, falando um pouco mais sobre o trabalho da rede ACV, que discute aí o ciclo de vida dos produtos, do berço até o destino final. Por que isso é importante? E quantos produtos hoje no Brasil contam com esse processo de acompanhamento todo? É super importante porque só assim, quando você consegue identificar todos os elos de um determinado processo, você consegue identificar onde que estão oportunidades de melhoria, então, para reduzir desperdício, por exemplo, mas também para evitar que você cuide tanto de um aspecto e descuide de outro. Quer dizer, você mirar demais determinada coisa, como carbono ou água, e descuidar de outro aspecto, em outro elo da cadeia, que pode virar um problema ainda maior. Então, esse olhar integrado é para você saber aonde pode melhorar nos seus próprios processos, mas também para você saber com quem falar para melhorar o processo como um todo. Então, isso é importante para a gente avançar como sociedade, até como humanidade, né? Nós temos esse desafio de avançar no IDH, né? Então, na expectativa de vida, na renda familiar, nos anos de escola, mas sem comprometer a capacidade de regeneração do planeta. E hoje, o que a gente pode destacar no Brasil em relação a essa mensuração aí do acompanhamento do ciclo de vida de produtos e embalagens? Em termos de porcentagem ou em números, como que a gente está posicionado? Olha, o Brasil tem muito trabalho em avaliação de ciclo de vida, tanto que a rede ACV é um ambiente onde a gente dá luz a esses estudos. Muitas vezes eles são de natureza confidencial, então, com certeza não tem uma estatística oficial de quantos estudos foram feitos. O que podemos afirmar é que está havendo uma procura muito intensa por profissionais que consigam não só executar o estudo, mas também interpretá-lo. Tudo isso passa por ter mais conhecimento da metodologia, descomplicá-la, mostrar cases de decisão estratégica que fizeram uso disso para encantar mais e mais empresas a ousarem, mas também passa pelo outro extremo da gente, como consumidor, pedir esse tipo de informação, por exemplo, quando a gente vai fazer compras. Como é que tudo isso pode se traduzir num selo, numa informação, no rótulo, que comunique esses aspectos todos de forma simples, para que eu possa realmente decidir em razão disso? Muito bom. Agora você sabe que aqui no programa a gente tem um quadro que a gente chama de nuvem de tags e aí a gente traz vários termos relacionados às questões da sustentabilidade. E aí eu vou pedir para você escolher um desses termos que te agrade mais e que me explique qual razão, qual que foi a razão da escolha. Meu Deus, todos, né? Dá para esminuir o céu um por um, né? Sim, é até difícil, é cruel você dizer que é para eu decidir. Eu acho que a integração, lavoura, pecuária e floresta talvez tenha mais a ver com o nosso público aqui do programa. E aí também tem uma avaliação de ciclo de vida que demonstrou justamente os benefícios dessa integração e no sentido até de promover que mais gente faça, siga isso. Quer dizer, uma avaliação de ciclo de vida muitas vezes serve para você confirmar uma suspeita ou não. De repente você tinha toda uma expectativa, conduziu o estudo e o resultado deu outra coisa. Então isso também é importante para justamente você rever convicções, né? Mas eu diria que o principal de todas essas tags é a gente saber comunicar de forma acessível dependendo do público. A gente não... é tudo baseado em ciência, né? Mas se a gente ficar num vocabulário e numa explicação muito complicada, a gente perde a oportunidade de promover mais a adoção desse conceito todo. Maravilha. Sônia, eu vou te pedir licença agora para a gente fazer aqui um rápido intervalo. Já estamos na metade do programa e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Planeta Campo em entrevista. Continuamos conversando com Sônia Chapman. E você que está em casa, não saia daí que nós já voltamos. Planeta Campo em entrevista está de volta. Hoje conversando aqui em nossos estúdios com a secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, Sônia Chapman. Seguindo aqui o nosso bate-papo, então, eu te pergunto, qual que é a sinergia do trabalho da rede ACV com a letra G do ISG que fala de governança, Sônia? Se a gente entende governança como uma prática para você ter transparência em processos, para você ter atribuições claras de responsabilidades, avaliação de ciclo de vida, o próprio olhar de ciclo de vida faz exatamente isso. À medida que você torna transparente quem atua e quais os impactos gerados em qual momento do processo, você tem essa noção, essa conexão clara com a questão da governança. Como é que eu posso responsabilizar alguém por um impacto e convidá-lo a melhorá-lo, se for negativo, ou a preservá-lo e a reforçá-lo, se for positivo. Importante, quando a gente fala em ciclo de vida e também em ESG ou ASG, é promover parcerias, é celebrar pontes, é fazer diferente. Porque cada um cuidando apenas do que domina mais, fez que a gente estivesse na situação que a gente está hoje no mundo, claramente percebendo que temos uma limitação de regeneração de recursos, temos aí poluição, temos uma série de questões, pandemias próximas que já se anunciam. Então, se a gente não fizer diferente e trabalhar em conjunto entre países, mas também entre elos da cadeia que talvez até agora não tivessem nem motivação e nem noção da importância de estarem em contato, a gente não vai mudar. Então, para sermos mais eficientes como humanidade e também para evitarmos de simplesmente transferirmos o problema de um para o outro, é importantíssimo a gente ter esse olhar diferente de celebrar parcerias. Legal. E a gente falou aí do G, do ESG, e tem também a questão ambiental, né? Letra E. Quanto que a avaliação do ciclo de vida pode contribuir para o meio ambiente na mitigação de gases de efeito estufa, por exemplo? Esse impacto é um dos muitos que a avaliação do ciclo de vida mede e a medida que demonstra no ciclo inteiro aonde que acontecem e por quê e quem é responsável, ele também, evidentemente, ajuda a mitigar esse efeito. O importante é que a gente sempre tem que levar em consideração a função do que a gente está analisando. Então, gases gerados num combustível, na emissão, na queima de algum combustível que levou um carro de A para B tem que ser comparado com outra coisa nesse mesmo objetivo. Senão, a gente vai estar comparando coisas nada a ver entre si. Então, quem é do mundo de avaliação do ciclo de vida sabe que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer tá bom, qual que é a função que você está analisando e quais são as alternativas para essa função que podem ser coisas nada a ver, não precisa ser combustível com combustível, pode ser combustível com reunião remota para não ter que se deslocar de A para B. Então, esse é um exercício interessante também quando a gente fala lá o que me atrai nisso tudo, né? Que você me perguntou no início. É pensar fora da caixa, é pensar função e com isso aparecem alternativas bem diferentes. E aí, comparar as emissões, como você falou, os impactos ambientais dessas alternativas. Bacana. E esse trabalho, ele acaba contribuindo também para a precificação de carbono? Como que isso ocorre? Eu acho que o próprio Renovabil, que a gente comentou antes, a gente pode dizer que é uma prática que atribui valor a essa emissão evitada ou reduzida. O que a gente faz bastante na rede, e eu acho que isso é uma contribuição, porque o mundo inteiro está se perguntando, mas calma, tem carbono no solo, tem carbono biogênico, como é que eu contabilizo isso? Como é que eu evito que uma coisa, um crédito seja contado várias vezes? Então, recentemente a gente até escutou escândalos de crédito, de projetos que prometiam uma compensação, que foram vendidos frequentemente. Então, isso não gera um avanço para a gente. Então, é importante sabermos aonde medir e como medir e o que medir, que antigamente não era medido. Por exemplo, toda a nossa capacidade no Brasil de fazer safrinha no meio de uma safra, isso é muito característico da gente. Toda a nossa prática de plantio direto, práticas de agricultura regenerativa, isso tudo está, o nosso próprio Código Florestal, que é muito rigoroso, mas tem implicações de saúde do ambiente e da terra e dos microambientes incontestável, tudo isso agora está começando a ser reconhecido, até pelo trabalho da Embrapa, por exemplo, de que tem que calcular diferente. Então, não é porque algo talvez faça sentido na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma condição climática de solo, de cultivos, totalmente diferente da gente, que a gente vai simplesmente continuar assumindo como correto para a gente. Então, a rede ACV, por exemplo, na sua comissão de estudos de metodologias, em combinação com o olhar do agro, está contribuindo para um novo guia do GHG, que justamente pretende indicar a correta contabilização das emissões decorrentes do uso da terra, da mudança do uso da terra e de produtos biogênicos, entre outros. Então, é um debate global, onde o Brasil está bastante agora atuante, a rede ACV é uma das organizações que está apoiando esse guia, mas a gente já sabe que ele vai ser publicado com algumas questões em aberto, justamente porque nós todos, no mundo todo, ainda estamos aprendendo a medir corretamente o carbono e todos os demais itens. Ou seja, adaptar a necessidade às realidades, né? Agora, eu queria te perguntar se existe uma previsão para essa publicação. Sim, agora no primeiro, agora ainda, no final do primeiro trimestre desse ano, talvez atrase um pouquinho e vire segundo trimestre, mas ainda no primeiro semestre desse ano. E aí, é importante que a gente, na rede, vai promover uma capacitação nesse guia, que tem centenas de páginas, mais de 400 páginas, é muito técnico. E, como eu disse antes, é importante a gente descomplicar, né? Para a gente ter mais adesão. Então, uma das coisas que a rede prevê é justamente uma capacitação nesse guia, com casos práticos de quem aplicou por parte de empresa, para que sirva de inspiração para outras. Muito bom. Olhando para frente, então, né? Já que estamos falando um pouquinho aí do futuro, eu chamo agora o nosso quadro aqui, o Planeta em 2033. Aquele momento de reflexão, né? Que você tem que dizer o que é que você espera, ou como que você imagina que a gente vai estar daqui a 10 anos, né? Considerando toda essa questão de SG ambiental a nível Brasil e a nível planeta, né? Já que é o planeta em 2033. Eu acho que, em razão desse movimento todo, que a gente percebe do ano passado para cá, especialmente, mas já na pandemia, daqui a 10 anos, eu claramente vejo o Brasil, para mim, não tenho dúvida, que a gente vai ter uma participação, um protagonismo, porque desde a COP 27 também, o novo governo tem se posicionado, né? Com os ministérios também. É muito disposto a voltar à cena, a defender as práticas que a gente tem no Brasil, internamente e internacionalmente. Então, tem muitos olhos voltados para cá. Recentemente estava o primeiro-ministro alemão aqui também, pessoalmente, visitando o presidente. Agora, sexta-feira, o presidente vai estar na sala oval com o presidente Biden. Então, tudo isso... É uma perspectiva positiva. Muito positiva de que o Brasil vai ser reconhecido como um celeiro de excelentes práticas do agro, mas de tudo onde o agro também está dentro, como a gente falava. Dos profissionais, que aqui, pela prática do nosso dia a dia, já são treinados em desafios automaticamente. E o mundo precisa desse olhar de encarar um desafio como uma oportunidade de fazer melhor. Muito bom. Sônia, obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigada pelas suas contribuições, por essa troca, pela sua gentileza. É um prazer enorme poder falar com você e te ouvir um pouquinho. Obrigada mais uma vez. Imagina, conte sempre conosco. Muito obrigada. Maravilha. E assim a gente encerra o Planeta Campo, entrevista de hoje. Lembrando que tem Planeta Campo ao vivo também, todo dia aqui na tela do Canal Rural, de segunda a sexta, meio-dia. Tô sempre esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Tchau. Tchau.